e aí galera olha só onde é que eu tô aqui pessoal vou mostrar aqui uma coisa bonita para vocês aqui ó aqui ó ali é exatamente tem até um vídeo aí que eu filmei ontem isso aqui é a comporta entendeu e galera é o rabo do pavão top demais então olha só como é bonito o barulho beleza desse lado aqui galera ó é só serra aí ó beleza e mostrar para vocês melhor aqui ó oi cima aqui ó deixa eu dar um zoom aqui ó tem até gente tomando banho lá que é muito bonito top demais rabo do pavão aí ó certo e para ali pessoal ver viu esse rio aí até o açude de coremas isso aqui é o rio genipapo entendeu passa na br361 na cidade de olhava e aí desce para coremas muito bonito aqui ó aqui é muito alto ali tem umas casas agora isso aqui é top demais ó pessoal lá tomando banho lá ó é nós ae coisa bonito um show de bola ali ó e na minha cidade galera galera é oi como é aquele serrota ali oi servia oi você sempre mais ou menos aqui ó Olá zeigt aqui ó é um pouquinho de lá para o stayedriê como aceita para aqui você tá aqui para vocês E é toque Mostra a natureza de maio Olha aqui Aqui tá Veio Corregando aqui pessoal Aqui é a parede do Assu do Buiu né Olha isso Aqui é aquela serra ali alta Serra ali é bonita Olha Olha aqui a serra Como a serra é bonita Tem esse monta ali ainda mais Aqui Aqui pessoal Tem essa linha Olha como é bonita aqui De lado Essas serras aí é juro Agora Entendeu É isso aí Aqui 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 Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá desse lado Terminar o vídeo aqui Terminar o vídeo aqui na O rabo do pavão né Troca né Coisa bonita Muito bonito isso aqui E aí agora eu vou pegar essa estrada aqui pessoal Tá vendo Olha essa estrada aqui Vou sair em olho d'água Vou de olho d'água Vou em a cor É a cidade que eu moro Tchau 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 Tchau